Fala galera, é aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E nesse vídeo eu vou mostrar aqui para vocês como pegar a nova dança gratuita, a dança Boogie Down, beleza? É o seguinte, eu não estou na minha conta principal porque lá eu já peguei, então eu entrei em outra conta para pegar aqui com vocês, certo? É o seguinte, quando você atualizar seu Fortnite e você entrar nele, você vai receber esta mensagem aí, manos Se você não receber, eu vou mostrar para você também como que se faz, beleza? Bom, se você receber a mensagem, você só tem que clicar no botão amarelo escrito Habilitar ADF agora, beleza? Se você não recebeu, você tem que fazer o seguinte, minimize o seu jogo, certo? Minimizar ele e entrar no site da Epic Games, esse site é aqui, eu vou deixar o link na descrição Caso você tenha preguiça aí de acessar epicgames.com, beleza? Aí você vem aqui na abinha Iniciar Sessão, você clica aqui, beleza? Espera carregar, minha internet é um pouco lenta Aí aqui, manos, você vai digitar o seu e-mail e a sua senha da sua conta que você quer pegar a dança, beleza? Se você joga no PS4, clica aqui, Xbox, clica aqui, Nintendo Switch e assim vai, ok? Bom, eu acabei de logar, como dá para ver aqui está escrito vagabinho, que é o nome da conta que eu vou pegar a dança Aí quando você logar, você vai vir aqui no seu nome, não precisa clicar, é só passar em cima e clicar aqui, ó, conta, beleza? Clicando em conta, você espera carregar um pouquinho Aqui vai aparecer algumas informações pessoais que eu vou estar tapando E é o seguinte, um detalhe bem importante Se você não verificou o seu e-mail, vai estar aparecendo uma mensagem em amarelo bem aqui, ó Na aba de informações pessoais Uma aba em amarelo escrito para reenviar o código ao seu e-mail, assim você verifica, beleza? Se você verificou, não aparece nada, mas se você não verificou, você precisa verificar Aí você vai ganhar um código no e-mail e você confirma de boa, beleza? Depois de ter feito isso, você vai vir aqui, ó, na aba de senha e segurança Vindo aqui, você tem que descer tudo até aqui embaixo, autenticação de dois fatores Se lá quando você entrou no jogo, você recebeu uma mensagem lá Aí você clicou no botão amarelo, habilitar ADF agora Você vai cair direto nesta página aqui, certo? Não precisa ficar entrando em site, coisando tudo para quem, no caso, não apareceu Aí aqui, mano, você tem dois jeitos de estar pegando sua dança O primeiro é pelo aplicativo autentificador Que você vai ter que baixar o aplicativo, ler o código, QR Code, tá ligado? Depois verificar O que é bem mais trabalhoso, mas você pode fazer também Eu, no caso, vou mostrar para vocês a autenticação por e-mail, beleza? Use um código de segurança que será enviado para o endereço de e-mail associado à sua conta Ao conectar-se com sua autenticação de dois fatores Eu vou clicar aqui no botão azul, habilitar autenticação por e-mail Clicando aqui, eu vou colocar o código de segurança que eles enviaram para o meu e-mail Que está escrito aqui, só que eu estou tapando, né? Porque eu não quero falar minhas informações Enfim, é só você entrar no seu e-mail que você colocou aí, né? Da sua conta E você colocar o código que recebeu neste e-mail, beleza? Pronto, eu acabei de colocar o código e apareceu o seguinte Autenticação por e-mail habilitada O que vem a seguir? Deu, dá pronto aqui e já era, mano Você já habilitou a sua autenticação de dois fatores Agora, no meu caso, ó Não apareceu ainda a dança aqui no jogo, né? Eu tenho que fechar o jogo e abrir ele de novo Beleza, eu vou clicar aqui no Battle Royale Vou abrir o jogo novamente E vou ver se eu ganhei a minha dança gratuita, né, mano? A dancinha bug down Tá aí, ó, manos Dancinha bug down Essa dança maravilhosa Olha só, mano, que da hora E é isso aí, mano Dança épica Tem muita gente que já recebeu sem fazer nada Porque você já deve ter feito essa etapa aqui, né? De segurança Se você não fez, é só conferir o vídeo aí Que você consegue resolver de buenas, beleza? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Se foi útil pra você, mano Deixa seu like que não custa nada E me ajuda muito E mande pro seu amigo aí Pra ele ficar sabendo também como faz Para pegar essa dança de graça aqui No Fortnite Battle Royale, beleza? Então é isso, galera Valeu, falou Aquele abraço E eu fui E aí E aí E aí E aí